O nome é bom, é Cidade Integrada. Então, pelo menos, já está reconhecendo que estava excluída, já dá o reconhecimento da exclusão. Agora, quando a gente fala isso, a gente tem que entender qual é o pano de fundo que a gente fala o Brasil. É um pano de fundo, que é quem detém o poder, a detenção do poder no país e quem faz essa manutenção, quem faz a manutenção do poder. Aqui no Brasil, o que ocorre? Eu vou mencionar o negro, eu não quero entrar na discussão de... Entendi. Mas, porque é visível. Embora eles sejam invisíveis, é visível. Então, Supremo Tribunal Federal, é o poder, exerce o poder. Ah, tem o poder dos bilionários. Tá, mas o poder efetivo é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e está exercendo agora. Onze ministros. Nenhum negro. O Supremo Tribunal Federal já teve mais ou menos 170 ministros o tempo todo de existência dele, da República para cá. só três foram negros. Só três eram negros. Um em 1907, outro em 1917, Pedro Lessa, Hermenio Ergildo de Barros, em 1917, e o Joaquim Barbosa, em 2003, colocado pelo Lula. Então, está fora. O que não deixou saudade, né? O que? O que? O que não deixou saudade, vamos chamar assim. Tá. É. É. Então, esse é um poder, né? Judiciário. Aí, executivo e legislativo, a gente, entende, deixa de lado, porque, ainda mais agora, aí vão tocar nas forças armadas, que é poder efetivo. É poder, a gente está discutindo tudo isso agora, né? Agora, entende, nesse momento, o país está avançando em cima, impondo a democracia, as forças armadas. Por quê? Porque eles estavam querendo, pretendiam e tutelaram o país desde a época dos tenentes, desde 1922. Então, agora nós estamos, entende, o Brasil está retomando a rédea, a democracia está se impondo, né? Então, ótimo, eles estão sabendo qual é a sua função, é fazer, entende, a manutenção da Constituição, é garantir a Constituição. E isso eles estão fazendo. Ah, porque ele está, o Bozo está cheio de general, que não sei o que, isso é lá, amiguinho dele, que ele coloca lá. Agora, comando de tropa mesmo, está tudo que é. ah, 7 de setembro aí, não houve nada disso. Nós temos que chegar, ver um outro lado desse país, que está dando certo. Então, eles que chegaram, deram o golpe, deram o golpe militar, e se mantiveram no poder, até agora, mesmo na redemocratização, foi um negócio meio consentido, teve acerto até agora, para ficar, agora não. Agora está sendo para valer, só, cada um no seu quadrado, como o outro gosta de dizer, nas quatro linhas, para cada um. Bom, nas Forças Armadas, o alto comando, hoje, nas Forças Armadas, são 228 generais de quatro estrelas, esses é que mandam. Dos 228 generais de quatro estrelas, só três são negros. Só três. E são brigadeiros lá da Força Aérea. Então, e o Exército? O Exército nunca teve um general negro. Nunca? 199 generais de quatro estrelas. Teve 11 generais. O Exército, existiram 11 generais no Exército, negros, de quatro estrelas, que é o, né, é o ministro do Supremo, é igual. Então, só, nunca, nunca houve, de quatro estrelas no Exército, nunca existiu um general. Existiam um de três estrelas, existe hoje, atual, atualmente, só há um general negro, de duas estrelas, que comanda lá, décima brigada de infantaria motorizada, lá em Recife. Então, aí você vê que é um negócio esquisito isso. É uma coisa esquisita, quem detém o poder? Vem uma, vem uma chefe de serviço do Departamento de Estado americano, em dezembro, parece, não tem isso até mais, acho que foi em dezembro, ela chegou e disse, o país é miscigenado, não sei o quê, mas cadê os negros? Ela achou estranho, porque no poder que ela circulou, ela não viu negro. Então, aí a gente já começa a perceber que esse país, esse é o pano de fundo, quem detém o poder? em cima disso, nós vamos ver jacarezinho. E aí a gente passa da detenção do poder para a manutenção do poder. Como é que faz a manutenção do poder? A manutenção do poder é feita na base da força. Por quê? Como é que você segura o Brasil com 220 milhões, segura quase 80% excluído de cidadania, ou seja, excluído de alimentação, moradia, saúde, educação, lazer. Exclui tudo isso, o cara não entende? Ele sobrevive. Como é que a gente mantém isso? Mantém isso na força. Mantém isso na força. Então, é o quê? O que nós temos nessas favelas do Rio de Janeiro? É a senzala, senzala do século XXI. O que houve lá? Houve um desacerto entre águas e no desacerto entraram lá e mataram 28, 27 mais um, 28, chacina, para chegar, para quê? Para fazer a manutenção da ordem, fazer a manutenção da ordem justa. Por quê? A maior parte vive com quase nada. Isso aí tem o negócio do PNA, Pesquisa Nacional de Demonstragem Domiciliar Contínua, que diz que 100 milhões de brasileiros vivem com até 450 reais. Nesse mesmo país, agora nós vimos, foi publicado agora, os juízes em dezembro, o juiz recebeu 400 mil reais. o Delanhol que já foi pediu para sair, eles estavam falando aí do Moro, o Delanhol pediu para sair, levou 170 mil, isso que ele já tinha saído, num país em que o salário mínimo é 1.200 reais, o cara chega, bota 170 e já não está mais lá, e os outros que estavam botaram 400 mil no bolso. Então, a gente já está falando do poder, que é o judiciário, porque o bolo, para o bolo contribui todo mundo, principalmente os 80% de excluídos, eles é que botam dinheiro forte lá, desde o início, né, porque o Brasil foi parido pela escravidão, a riqueza do Brasil veio da escravidão, isso não tem saída. Então, na hora que chega e faz o bolo, chega lá, entende, 4, 5, desculpa, 4, 5, nada, chegam lá, 2, 3, e já levam mais da metade do bolo. E sobra para, entende, os quase 100 milhões, vamos botar os 100 milhões para ser ameno, 450 reais, até 450 reais. Então, isso é direto, isso é a ligação direta. Como é que faz para essa massa? Porque ninguém é idiota, ninguém é idiota. Os caras, entende, percebem o jogo e a tendência é se revoltar, vamos parar com isso. Como é que faz para eles não pararem? Entra a polícia, desde o início, desde 1808, função dela, controle social, controle social de escravo, faz até hoje. O que é o jacarezinho? O que é a chacina do jacarezinho? É a reprodução de 1808. entra na sanzala, mata. É na força. É 2021. 2020. É? Então, na cara da gente. O que faziam em 1808, fazem até hoje. A polícia, em especial a polícia civil, faz até hoje a mesma coisa. Controle social. bom, agora aparece o... Aí tem. Ah, lá, vamos lá para o jacarezinho que ouve a chacina e aí para segurar um pouco a barra, ele vê que pesou, ele vem e entra com essa cidade integrada. O nome é bonito. Interessante, porque já está pelo menos reconhecendo a exclusão. mas como é que é o negócio de cidade integrada? Ele vende a CEDAI, ele privatiza a CEDAI, coloca 11 milhões, 22 milhões no bolso. E agora? Na véspera da eleição, ele bota 500 milhões para transformar o jacarezinho em barro. Eu não sei, mas isso aí está pegando o dinheiro da privatização e está garantindo a campanha eleitoral dele, não está não? Por que só agora que o jacarezinho foi percebido como excluído e ele está transformando em bairro? Só agora? Só agora o poder público está percebendo que a favela entende? É um local que não é sub-humano, tem condições sub-humanas, então o Estado é obrigado a chegar a interferir e acabar e reduzir isso? Só agora eles estão percebendo e isso é o cinismo do Estado e eu estou falando do poder. Eu estou falando do poder, como é que o poder é administrado nesse país? Como é que ele se efetiva nesse país? Por quê? Por exemplo, a Maré já é considerada bairro desde acho que em 94, se não me engano. Cesar Maia, né? Foi, Cesar Maia. Aquilo ali também é a mesma coisa, eleitoreiro. Chega lá, bota no papel. Botar no papel qualquer um bota, pô. É fácil. Transforma aquilo. Transforma aquilo em bairro. Nem passou longe. Pr publication. Já o o que o o o o o o O que é isso?